Olá, o meu nome é Carmen Ferreira e estou aqui como habitualmente para vos falar das orientações astrológicas, neste caso para o mês de maio de 2019 e neste bloco para balanças corpião e sagitário. Ora bem, Abril foi um mês intenso certo, todos notaram, todos sentiram, todos sentimos que Urano em Touro, junto com Saturno e Plutão em Capricórnio, dois signos de Terra, estão a mudar o nosso sistema de valores, estão a mudar aquilo que sempre consideramos inalterável e é impossível dizer estas palavras sem que me venha à memória a comoção geral que todos mais ou menos sentimos de uma forma ou de outra, uns com uma perceção mais aguda do simbolismo do que estava, outros apenas no sentido mais de consternação com o incêndio em Notre-Dame, com o simbolismo daquele dia de que algo que está ali há séculos, que é um dos pontos mais visitados do planeta, é ainda por cima, para quem não sabe, está em termos geográficos, num ponto muito importante em termos energéticos da rede energética do planeta e vimos consternados o fogo a consumir e a derrubar uma estrutura, o pináculo da catedral. Então, é um simbolismo importante para este tempo que vivemos. Maio é um mês que nos traz oportunidades energéticas para ir buscar um pouco de ajuda, um pouco de compaixão, um pouco de energia amorosa de Vênus. Vênus vai entrar no signo de torno do dia 15, Maio e para isso digo desde já que este mês o vídeo sobre a lua nova vai também ter uma visão sobre a lua cheia de Maio, que no Oriente é chamada lua de Buda, diz a lenda, bem, isso conto depois no vídeo, ok, depois vejam no vídeo. Mas há aqui, então, oportunidades de buscar um pouco desta energia veneziana do amor para podermos, enfim, lidar com tudo isto que está a acontecer. Vamos então ver o que é que mais especificamente traz o mês de Maio para o signo de balança. Para o signo de balança temos Vênus, o resente, no signo de carneiro até ao dia 15, quando ele ingressa, quando este planeta ingressa no signo de touro, no signo de regência, então traz aqui uma oportunidade para balança relacionada com o eixo de touro-escorpião, porque está no signo de touro, mas na casa associada ao escorpião. E este é o eixo dos valores pessoais, o meu esforço e o que o outro me traz à minha vida, que é a casa 8, o resultado dos meus investimentos anteriores. O resultado, por isso que tradicionalmente a casa 8 é a casa das heranças, das partilhas, é a casa da relação íntima, do cardenal, digamos assim, então traz uma Vênus mais focada em obter recompensa, em ir buscar uma Vênus um pouquinho mais, já em carneiro ela esteve decidida a conquistar e agora em receber recompensas. Esta é uma energia muito importante para este mês de maio e para a balança, sendo que Vênus está neste, vai estar no signo de touro de 3 semanas e qualquer coisa, portanto são aqui, são semanas em que o vosso regente está à procura de trazer, de ganhar, de de acrescentar valor a algo. Outro aspecto muito importante para o signo de balança, diz respeito este mês aos movimentos do planeta Marte. Marte, no dia 16, vai ingressar no signo de caranguejo. Para a balança, caranguejo está associado à casa 10. Já hoje me lembrei quantas vezes se descreve a casa 10 como o topo do mapa, o teto da casa, o pináculo da catedral, não é aquilo que é mais visível e que de alguma maneira é o símbolo, não é apenas, lá está, a casa 10 não é tudo o que somos, mas é o que mostramos para fora e é o que é mais facilmente visível da nossa vida. Marte em caranguejo não é um posicionamento fácil. Este mês de maio, ele não vai, neste percurso de 16 até ao final do mês, fazer aspectos difíceis, pelo contrário, no dia 22, até faz um aspecto simpático, de sextilo a urano. Então, depois em junho, é melhor estar atento às orientações para saber as datas. Para já, é um Marte capaz de conquistar o público. Dizia eu que não é um posicionamento muito feliz para Marte em caranguejo, porque ele prefere estar em Capricórnio. Ele prefere que essas conquistas sejam permanentes. Marte em caranguejo é emocional, variável nos seus humores, hoje quer fazer, amanhã não é uma boa ideia, principalmente, usando agora a energia até de 21 de touro, mas depois também a energia de gêmeos, que para a balança está relacionada com a aprendizagem, com acrescentar valores à vida, aprendizagem, novas aprendizagens, nova formação, ir estudar, ir viajar para saber mais. É bom que planeiem bem em que é que podem usar esta energia marciana em maio, nos vossos projetos profissionais, porque depois em junho isto vai, os aspectos de Saturno e Plutão vão pedir que o que fizeram esteja bem feito. Portanto, concentrem-se agora e estejam mais atentos para que a variabilidade do humor não vos impeça de concretizar algo. Um dos temas também muito fortes para este mês, para a balança, é que nos finais de Abril, portanto, quase que nem deu tempo para sentir, Saturno e Plutão entraram em movimento retrógrado, e vão estar Saturno até 20 de setembro e Plutão até 4 de outubro, em movimento retrógrado, na base do vosso mapa. Ok? Então, o pináculo é a casa 10 e a casa 4 é a base, é a nave, é o chão, o chão onde pomos os nossos pés. Agora, neste movimento retrógrado, e esta, a casa 4 está associada aos nossos antepassados, à nossa família, ao nosso país de origem, às nossas tradições, a toda essa herança de onde nós vimos, portanto, não é? Então, este movimento retrógrado vai trazer aqui, de novo, alguns assuntos que sentiram em relação, por exemplo, à família, sentir que a vossa base não está estável, que precisa de uma reconstrução, Saturno, precisa de transformação, de uma renovação, Plutão, lá, isto vai começar a sentir-se mais forte, e vai, como disse, prolongar-se, vamos dizer assim, até setembro ou outubro. Ok? Vamos passar agora ao signo de Escorpião. Escorpião. O mês de Maio é muito importante, porque o Sol está até o dia 21, e depois vai estar Vênus e Mercúrio, de 6 a 21 também, no signo noturno, no signo oposto. Então, é o mês em que a energia de Escorpião, pelo seu oposto, está muito puxada, digamos assim, depois também é o signo que eu preciso ouvir o vídeo sobre a Lua Nova, de Touro, e porque este mês também vou falar da Lua Cheia, que ocorre com a Lua em Escorpião, Sol em Touro e a Lua em Escorpião no dia 18. Estejam atentos ao vídeo. Então, dizia eu que há muita movimentação, e muita mudança, e muitos imprevistos, muitas coisas diferentes a acontecer na vossa área de vida da Casa 7, nas vossas parcerias, seja no vosso casamento, seja no vosso noivado, seja na maneira como se ligam com o outro na vida, porque a Casa 7, embora seja muitas duas vezes referida como a Casa do Casamento, na verdade ela é a Casa da Relação Eu com o Outro, é a Casa do Outro na nossa vida. O Sol em Touro até ao dia 21, é essa a proposta que está a fazer. Mercúrio, de 6 a 21, é essa a proposta que vai fazer. E Vênus, depois do dia 15, durante 3 semanas e tal, é essa a proposta que vai fazer. Vênus vai ajudar a que tudo o que aconteceu antes, pessoas que conheceram, novas parcerias que ficaram conversadas, vamos fazer isto, vão agora com Vênus receber então aqui algum avanço positivo, pode ser um momento particularmente feliz, numa relação mais importante. Vênus na Casa 7, traz a oportunidade dos assuntos benéficos de Vênus estar exatamente a acontecer nesse palco, no palco das pessoas na minha vida. Então há encontros felizes, encontros de pessoas que gostam de mim, com quem é fácil eu relacionar tudo isso, certo? Estava a ver Marte, o regente tradicional de escorpião e o regente moderno de escorpião. No dia 16, muda para um outro signo de água, para Caranguejo e a Ativa, portanto, faz a sua entrada na Casa 9. como é que nós podemos perceber como é que juntamos estes dois filtros, Casa 9 a Casa dos Conhecimentos, do conhecimento superior do estrangeiro, de aprender novas línguas, de viajar, de conhecer novos países, de de alguma maneira expandir os nossos horizontes com caranguejos, por exemplo, pode ser realmente aprender uma língua estrangeira que neste caso, imaginem, um imigrante que apenas usa habitualmente a língua do país onde vive, nesta altura poderia estudar a língua do seu país de origem, portanto, associa a questão das aprendizagens das línguas estrangeiras com a tradição. Esta é uma alegoria, uma metáfora possível para esta passagem de Marte em escorpião. Marte em escorpião, Marte em caranguejo para escorpião. Há, portanto, um novo impulso, há mais vontade de viajar, de agir, de abrir-se a novos horizontes. Depois de um Marte forte na Casa 8, na Casa da Transformação e a Casa Natural de Escorpião, este Marte agora em caranguejo para escorpião e principalmente porque este mês Marte não vai fazer aspectos complicados, eu diria que pode ser um dos melhores posicionamentos de um posicionamento que naturalmente não é muito forte, que é o de Marte, num signo de água e num signo ainda por cima de caranguejo, onde ele está posicionado de forma debilitada, onde se sente fraquinho e onde ele está demasiado sujeito à vulnerabilidade dos humores. Vamos passar então agora a Sagitário. Sagitário. Ora, em que é que o mês de Maio é importante para Sagitário? Porque o Sol se prepara para entrar num signo oposto, portanto, ativando a casa do relacionamento com o outro. O Sol e Mercúrio vão estar os dois, e sendo que Mercúrio vai estar em regência por Mercúrio, para as regências, o Sol e Mercúrio no dia 21 de Maio, ingressam então na Casa 7, trazendo um novo foco de consciência, uma nova forma de comunicar e mais ligação ao outro, a possibilidade de novas parcerias, de se comunicarem mais, de estarem mais relacionados com o outro isoladamente na vossa vida. Este Mercúrio, este mês de Maio, está super apressado, o Mercúrio é ágil, é rápido, e este mês ele passa por três signos, apenas no mês. Está até o dia 6 em Carneiro, do dia 6 a 21 em Touro, e do dia 21 em Diante, em Gêmeos. De facto, ela está aqui super rápido, até ao dia 5. Até ao dia 6, desculpem, está na Casa 5, Sagitário, relacionado com o divertir-me, o passar um bom momento na vida, o brincar, o estar... A Casa 5 podia ser definida, como a Casa da Brincadeira, e não ficava mal definida. Do dia 6 a 21, mais prático, mais focado nas coisas práticas, e porque está num signo de terra para Sagittário, é a Casa 6, que também é uma casa de terra, portanto, muito mais vocacionado para coisas úteis, pragmáticas, e tratar de eficácia, e de organizar, e de... Estão muito mais virados para... Agora sim vamos produzir, agora quero fazer alguma coisa, quero produzir alguma coisa de concreto. No dia 21, ao entrar em Gêmeos, então, como já disse, é a Casa dos Relacionamentos, é excelente para encontrarem novas parcerias, no que for. Depois da passagem na 7, em que esteve muito mais vocacionado para as questões pragmáticas do dia-a-dia, do trabalho, então na Casa 7 está muito mais relacionado, por exemplo, com o cliente, com o outro, na vossa vida, com o cliente, entre aspas, da nossa vida. Um dos temas que me parece que este mês ficou bastante evidente, um bocadinho também pelos acontecimentos de Abril, é que a retroagradação que aconteceu no final do mês de Abril, na verdade quando eu estou a gravar ainda não aconteceu, de Saturno e Plutão vai, desculpem, para Sagittário, Saturno e Plutão estão numa área sensível, e eles vão estar retrógrados a partir do final de Abril, e Saturno é até 20 de Setembro, e Plutão até 4 de Zé, como vê, é um período longo, é habitual, não é que isto seja inédito, é habitual, mas significa agora, então, retrógrados, para Sagittário, estão na Casa 2, era aqui, bem, parecia que isto não estava a fazer sentido. Corte. Um dos aspectos mais importantes agora do mês do Maio, porque isto começou em Abril, na verdade, quando eu estou a fazer esta gravação, hoje é dia 18, isto ainda não aconteceu, mas em Abril, finais de Abril, Saturno e Plutão vão ficar, entrar em movimento retrógrados, o que vai acontecer, Saturno até 20 de Setembro e Plutão até 4 de Outubro, portanto, um tempo longo, e estão numa casa sensível, que é a Casa 2, que é uma casa material de estrutura, então, esta retrogradação e estes aspectos que vão voltar a pedir a vossa atenção, a pedir trabalho, a pedir concretização, a pedir que passem do entusiasmo à prática, vão estar muito em foco nestes próximos meses. Em Maio vão começar a sentir isso, dependendo das espécies que possam ter, então, no vosso signo de Capricórnio. Mas, por exemplo, quem tiver, sendo Sagittário, que é o signo antecedente, planetas pessoais em Capricórnio, vai sentir isto mais, quem tiver o ascendente em Capricórnio, vai sentir isto mais, e em Abril, como eu disse, praticamente não se vai sentir, porque é mesmo nos últimos dias, já não tenho a certeza, mas creio que é 24 e 30. em Maio isto vai começar a sentir que precisam mesmo de uma estrutura sólida na vossa vida, que não pode ser tudo, vai correr bem, é preciso mesmo trabalhar para a estrutura sólida. Então, desejo-vos um feliz mês de Maio, lembro outra vez que o vídeo da Lua Nova vai ter um acrescento da Lua cheia de Maio, que é uma Lua muito importante. Se acharam este trabalho interessante e acham que pode interessar a mais alguém, pois é óbvio que desde já agradeço as partilhas, continuo a agradecer o vosso apoio, as vossas mensagens, os vossos comentários, as vossas sugestões de temas que queiram ver tratados. Não tenho feito, não tenho tido muita disponibilidade para fazer vídeos extra, estes das orientações, mas quanto à vossa espera, ajudem-me, deem-me umas dicas, subscrevam o canal para estarem informados quando sair o vídeo das lunações de Maio e conto convosco para aí em Junho. Obrigado e até já.